E aí pessoal, firmeza? Estamos recomeçando mais um vídeo no Rebaixados Elite Brasil Hoje tem aí uma ocorrência da polícia, né? Mas antes de a gente iniciar esse vídeo, eu quero que você já deixasse o like maroto Deixa aí nos comentários se você gostou ou não e qual o próximo vídeo vocês querem aí, beleza? Para o canal? E tem também, rapaziada, já aí, já mostraram aí a novo Santana oficial Vou mostrar pra vocês aí na foto, ó Ficou bem legal, vamos ver quanto que vai ser essa atualização, hein? Tomar que sai aí mês que vem, né? E também tem votação da S10, logo menos, assim que sair no oficial ela, eu mostro pra vocês aí, beleza? Então bora pro vídeo, bom, hoje tem uma ocorrência super grave, mano, super grave Parece que pegaram dois carros no pátio da concessionária Uma Fiat Toro Ultra na cor azul e uma L200 Street na cor branca Então vamos correndo aí até a concessionária pra verificar se houve de fato mesmo ou não Ó, já tô escutando mais ou menos aqui, ó, alguma coisa Vamos lá, então Eu mostrei aqui, ó, isso mesmo O alarme da loja tá tocando, certo? Não quer parar aqui, ó, já criou o pátio aqui, ó Isso mesmo, ó, tinha dois beijos aqui pra se entrega amanhã E aí, então, foram levados nesta madrugada, ó Tá vendo? Ó, a loja fica aberta Então vamos aqui, então, desligar o alarme Beleza, já foi desligado Então o que a gente tem que fazer? É, parece que esses carros não tinham rastreador E a gente, então, vamos averiguar na cidade, né Eu vou fazer aqui, então, 360 Na verdade, vamos com sereno e tudo ligado, velho Vamos aqui fazer uma ronda Pra ver se a gente consegue achar esses veículos, velho Primeiramente achar esses veículos E depois a gente faz aí o reboque até a concessionária Mas pior, cara, que deve ser, eu acho Que esses carros devem estar lá na favela Então, quase certeza absoluta, quase certeza mesmo O que é por aqui não tá E esses carros devem ter alarme Ele, então, geralmente travou em algum local Que a gente tem que averiguar pra ver se a gente consegue achar esses carros A gente vai achar Mas primeiramente pegando aqui um 360 Pra ver mais ou menos se eles estão aqui mesmo ou não Então a gente vai invadir agora a favela A gente vai invadir aqui a favela Mas eu acho que é melhor primeiro a gente pegar O reboque Vamos lá então lá na polícia Que a gente já entra por aqui A gente já abrigou tudo na favela Vamos então aqui pegar o reboque Isso aqui por cima mesmo O reboque tá aqui, ó Vamos isso aqui pegar Vamos então em busca agora Dos dois veículos, né? Que foram aí furtados, né? Na verdade Ó Vamos então ver, ó Então vamos aqui já entrar na favela Vamos ver como que a gente consegue aqui entrar, ó Agora pra achar que vai ser embaçado, hein? Eu preciso escutar mais ou menos aonde que esses carros estão Então eu vou entrar aqui pelo beco, velho Eu vou deixar aqui a... Eu vou deixar aqui já Eu vou deixar tudo no esquema Já que tudo é tudo certo Então vamos aqui Olha, eu vou deixar certo Então vamos aqui invadir A favela Vamos procurar porque geralmente esses carros Quando eles gostam muito de carro alto Então eles sempre se escondem aí no mato Algum local assim Então fica aí bem difícil o acesso pra esses veículos Então a gente sempre, a gente já sabe mais ou menos o caminho deles Aí já fica muito, muito mais fácil Olha lá, aqui, ó Falei pra vocês Olha lá, me tocando, ó Um aqui conseguimos recuperar, ó Tá vendo, ó Eles deixam aqui no mato Que nem eu falei pra vocês, ó Tá vendo? Esse aqui no mato, ó Tá vendo? O veículo já tá ligado Então eles abandonaram Pra ver se a gente conseguia pegar ele ou não Eles deixam mais ou menos aí, ó Uns, dois, três, quatro dias Se ninguém vem buscar Aí os veículos já eram Vamos aqui desligar Ó Então o primeiro veículo aí Foi recuperado A gente tem que tentar achar o segundo, tá vendo? Foi muito fácil o acesso O local Faço acesso assim, né? A gente conseguiu achar muito fácil ainda bem Tá vendo, ó É uns carros que eles são muito, muito fortes Então vamos lá Primeiro, ó Aparentemente não levaram nada desse veículo Então o primeiro aqui já foi recuperado Me parece que o segundo Já que o primeiro tá aqui O segundo deve tá certeza absoluta Aqui na favela Então vamos fazer o que? Vamos aí Vamos levar aí pro pátio E aí sim a gente volta E tenta buscar aí O segundo veículo Vamos lá Pois é que bom Já dá um 360 Aí a gente pode ver Aonde que esses veículos Podem tá Ou não, né? A gente vai buscar No segundo O que aparentemente É que a gente não Não está escutando É o alarme do veículo Ou não Não escuta Então eles devem tá Mais ou menos por aqui Então a gente Vai devolver A A caminhonete Vamos ver lá Na Na loja de carros E aí se a gente volta De novo Pra tentar recuperar aí O A fintura, né? É um carro que é muito Mas muito Muito visado mesmo Então tem que ter Muito cuidado Com esses veículos aí Porque senão Pode acontecer uma coisa Dessa aqui Então vamos lá Vamos aqui então Já retirar Já vou deixar então No pátio Vamos aqui deixar No pátio esse carro Aí eu já até amanheceu Falei pra vocês Que acontece sempre De madrugada Pra amanhecer E a operação Continua Vamos deixar então Aqui já Esse veículo Já tá recuperado Aparentemente Não sofreu nenhum dano Mas vai ser Vistoriado Pela Pela loja E vamos ver O que pode acontecer Então agora sim Agora sim Vamos invadir Agora novamente Vamos ver se o carro Ainda tem bateria Porque já amanheceu Já passou Algumas horas Vamos aqui Fazer o nosso trabalho Na verdade Já dá Não precisa Então vamos lá Então já vou Invadir pelo outro local E vou tentar Entrar aí No meio No meio Então vamos aqui De novo Vamos aqui Entrar com tudo Na favela Ó Tem vários Tem vários locais Aqui ó Então vamos procurar Primeiro em cima Depois a gente Tem vários moto Temos moto Cara é um monte Um monte Um monte de coisa Mesmo Tá vendo Então por aqui Então Nessa região Não tem nada Deve ser do outro lado Certeza absoluta Mano Então vamos ali Averiguar ali Primeiro em cima Tudo Vamos fazer um Um 360 E depois a gente Já invade O outro local Que é lá embaixo E aí a gente Entra no beijo Pra ver Como que está Beleza Aqui também Ali ó Tem muito Muito local mesmo Ali tá no tomato Aparentemente A gente não escuta nada Então vamos andar Bem devagar Ó Aqui ó Que é um local Que dá pra fazer Muita Muita coisa mesmo Eu acho que Sabe de ver Pescar Ali tem Tem ponta Tem aqui também Tem ali ó A gente não tá escutando nada Aqui também É um outro local Mesmo Então Que que eu vou fazer Eu vou Vou deixar esse veículo Aqui E a gente Tô agora Fazer essa procura A pé Ó Aqui tem local Aqui ó Ó o tanto É muito É muito grande O local Tá vendo Tem aqui Tem aqui embaixo Ó Talvez é um lugar Que vocês nunca viram Ó Tá vendo Ó Olha só Como local É muito complicado De você procurar Deixa eu ver Aqui Aqui tem também Ó Então Nessa região Não tá Ó Tão tentando aqui Procurar em tudo Ó Aqui também não tá A gente não escuta nada Aqui Eu devo estar Mais ou menos Por aqui ó Ó Quer ver ó Ó Nessa casa aqui Tem um negócio Nessa casa aqui Ó Aqui subir Ó Isso mesmo Aqui ó Achamos ó Achamos a Fiat Toro Falei pra vocês Nessa casa aqui Sempre tem um esquema Ó Ó Então vamos aqui Entrar dentro desse veículo Tá funcionando Tá funcionando ainda Ó Vamos aqui desligar o alarme Pronto ó Conseguimos então Achar a Fiat Toro Ultra Né Ó Olha só Um carro muito legal Muito bonito mesmo Pronto ó Esse aqui então Já foi Recuperado Ó Tá vendo Ó Ó Conseguimos recuperar Vocês veem que foi uma caçada Muito difícil Mas geralmente É sempre O mesmo local Que a gente consegue encontrar Outros veículos Muito difícil Ser um local novo Geralmente é sempre Nos velhos conhecidos Né Nossa Então vamos aqui Vamos Colocar Guardar esse veículo aqui Pronto Aí ó Então Hoje conseguimos então É Fazer mais uma Operação Comprida Com sucesso Vamos lá então Fazer a devolução Para a loja Essa é a loja Que faz a sua Sua Expensão Aparentemente Aí então Está Tudo ok Vamos aqui então Que eu vou Para a loja Vamos lá Vamos ver aqui ó Aí ó É isso mesmo Agora é só colocar aí o O veículo no pátio E aí devolver aí para o dono Que fez a compra do veículo Eu já vou mexer ele aqui ó Mexer ele aqui mesmo Essa a gente já retira E já coloca aí na loja Beleza Então Hoje A operação Nossa mega operação Foi um sucesso Se você gostou Deixe o seu like Favorito Compartilhe Se inscreva no canal Para a gente ir logo Um milhão de inscritos E trazer um super sorteio Para vocês Beleza Eu vou ficando por aqui Um faixa mais Valeu Tamo junto É nóis